Que bem Ridicular, como que os anos isso aceitaram Vem o tempo com os seres tão fracos Foda-me, nenhum de vocês é quase Fala no baixo Eu sou um Deus entre os dedos Então me olho debaixo Se é apenas um destino Desculpe, um elo merecido, se merece a morte Começa a lutar do que Ragnarok Desde que os gregos discordo são dozes Quem quiser ser o polo de cômico hoje Tu de profana, tu ser tão ignorante Alguém que era tão fraco A nós não é sério, não é o que pode ganhar Comece abaixando o tempo O comandante do mar Meu nome é Posseirão Olhar nos olhos de quem é inferior Nem pensar, vai bater de frente Como Posseirão Vai se abogar, a resistência vai acabar Vou tirar o Ragnarok E eu vou mostrar a diferença Porque um Deus é bem mais forte Comece abaixando o tom O comandante do mar Meu nome é Posseirão Quero uma rebelião Atitude inferior Deuses não precisam disso Amizades e nem complôs Por isso que eu matei Você não é ruim de nós Não olho nos seus olhos Nem mesmo posso ouvir sua voz Criatura fraca Hoje é o dia que você vai morrer Realizarem esse seu desejo Olho nos olhos pra matar você Chegou minha vez Gente, isso organizou Eu sou a porra de um velho Lançando contra um perdedor Eu sou mais um nome Não me importo com habilidoso Continua profano Mesmo que leal Tudo é lutou Não é o problema Notou a diferença Finalmente percebeu O hábito tá em evidência Então é aqui que tudo se encerra Então Mais um pedaço de meta Na hora de acabar com sua vida De luz De luz De correntote De ganhar Comércio abaixando o tom Comandante do mar Meu nome é Posseirão Olhar nos olhos de quem é inferior Nem pensar Vai bater de frente como Posseirão Vai se apogar A resistência vai acabar Hoje do Ragnarok E eu vou mostrar a diferença Porque um deus é bem mais forte Comércio abaixando o tom Comandante do mar Meu nome é Posseirão